O céu tá te esperando, o céu tá te esperando, o céu tá te esperando no Sistema Prevê. Retire seu número da sorte em um dos nossos escritórios ou solicite pelo site www.preveronline.com. Aí é só manter suas mensalidades em dia e torcer. O céu tá te esperando no Sistema Prevê. O céu tá te esperando.